Bom gente, vamos a mais um vídeo e três coisas. Primeiro sobre essa questão da agressão que a Letícia Sabatella, a atriz, sofreu ontem em Curitiba. Por parte dos coxinhas, obviamente. Acho que ninguém é obrigado a gostar do PT, ninguém é obrigado a gostar da Letícia Sabatella. Eu conheço ela, é uma atriz muito doce, muito querida. Ela tem as convicções políticas dela, não merece ser agredida, ser chamada de puta na rua, simplesmente porque ela é solidária, ou é afiliada ao PT, ou apoia o PT. Ninguém deve ser hostilizado na rua, isso é estupidez, isso é fascismo. Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu com o João Pedro Stedley, já aconteceu com o Boulos do MTST, já aconteceu com o Chico Buarque. Olha, sinceramente, as pessoas não podem ser molestadas nas ruas por gente que não concorda com o que elas pensam. Segundo, essa comitiva vinda da Austrália está precisando tomar uns passes. Estou lendo aqui agora de que eles sofreram um furto no Rio de Janeiro. Meu Deus, primeiro, foi aquela questão lá de eles terem reclamado das instalações. Estava frio, solto, goteira. Depois, teve a palhaçada do Eduardo Paes falando o negócio do canguru, dizendo que ia botar um canguru lá, palhaçada. Terceiro, teve o incêndio. E agora isso, meu Deus, tem que botar junto dessa equipe olímpica um pai de santo, um sal grosso, para dar uns passes na galera. E terceiro, eu queria fazer um indicativo de uma conta no Twitter chamada Novo Alemão. Vou mostrar aqui para vocês, aqui nas descrições, o endereço. Toda vez que você assistiu os jogos, porque agora na televisão vai ser só essa palhaçada de jogos. O tempo todo, que maravilha. A Coca-Cola, a Nike, a Disney, todo mundo se dando bem. O Galvão Bueno, os recordes olímpicos. É só uma festa. Mas quando você se inebriar muito com esse festival, com essa festa, entre aspas, dá uma olhada nessa conta, vê como é que está vivendo o clima olímpico, a comunidade lá do Morro do Alemão, do Complexo do Alemão. Dá uma checada. Só para você ter uma ideia do que eles publicaram aqui. Homicídios decorrentes de intervenção policial continuam a subir às vésperas das Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro. Então assim, toda vez que você estiver meio extasiado com aquilo que você vê na TV, dá uma olhada nessa conta aqui, segue ele para você acompanhar a Olimpíada de verdade, a Olimpíada da Sobrevivência do pessoal lá da favela do Complexo do Alemão. Aliás, eu mando um abraço aí para vocês. Valeu, gente. Até a próxima. Fique atento.